Meu pai amado, gente, a reta final para a chegada do tão esperado José Leonardo está cheia de emoção e surpresas. Virgínia, que já está com nove meses de gestação, apareceu nas redes sociais e deixou todo mundo de queixo caído ao revelar os preparativos para a chegada do pequeno. E acreditem, se quiser, o quartinho do José Leonardo ainda não está pronto. Sim, vocês ouviram certo. Na nova mansão, tudo ficou perfeito, menos o quarto do bebê, que ainda precisa de alguns toques finais. E as surpresas não param por aí. Virgínia também revelou que passou muito mal nos últimos dias, deixando suas seguidoras super preocupadas. Para aumentar o suspense, ela confessou que ainda não arrumou a mala para levar para a maternidade. Gente, está todo mundo na expectativa. As Marias, Maria Alice e Maria Flor estão na maior ansiedade para conhecer o irmãozinho, que logo, logo vai estar entre nós. Mas como em tudo na vida, nem tudo são flores. Algumas seguidoras tentaram criticar Virgínia, dizendo que ela só quer saber de ter filhos para ficar na mídia e se promover cada vez mais. Uma chegou a comentar. Fala sério. Essa daí só sabe fazer filho. Ser mãe que é bom nada. Não consigo, desculpa. Estou muito estressada, muito estressada. Agora é isso, eu só quero paz. Estou bem chateada mesmo, porque eu não preciso disso. Quem me acompanha sabe. Eu não preciso disso, gente. Eu estou passando por uma fase tão legal, sabe? Gravidez e tal. Eu estou até bem sensível. Outra completou. Não suporto essa mulherzinha, o povo idolatrando como se fosse Deus. Apesar do clima tenso, o apoio à Virgínia é esmagadoramente maior do que as críticas. E isso é o que realmente importa. Virgínia segue firme e forte. E logo, logo nosso pequeno José Leonardo estará entre nós, trazendo ainda mais amor para essa família querida por tantos.